Salve, salve rapaziada, bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal React Futebol, a gente vai acompanhar a grande final do Brasil Open de Futebol, grande final entre Tavinho e Gui vs Brisa e Sandrê, um grande jogaço, crédito desse vídeo aqui, o Brasil Open de Futebol e tal, vou deixar o link aqui na descrição para você acompanhar todos os jogos lá, um grande campeonato, parabéns aí para a galera aí do Brasil Open de Futebol, um grande campeonato. Vamos acompanhar esse jogão aí, Brisa e Sandrê vs Tavinho e Gui, para muitos são as duas melhores duplas aí dos últimos anos, tem tudo para ser um grande jogaço aí de futebol, convido a você a se inscrever no canal se você não for inscrito e se você puder deixar o seu like aí para não dar essa moral, nos ajuda muito você deixando o seu like, tá? E se inscreve para você acompanhar todos os vídeos aqui do nosso canal, beleza? Tamo junto e vamos acompanhar esse grande jogaço aí de futebol. A B3-7 para a gente descobrir quem vai para o lugar mais alto do pódio, a história meu parceiro já está escrita, porém não contada, por isso cabe a mim levar para você de casa e de todo o Brasil a emoção desse esporte que mais cresce pelo mundo, primeiro tapa na bicasa vai ser dele, vem aí! É meu querido, o bad boy, o nosso querido Luiz Otávio vai dar o pontapé inicial e você ligado com todo o Brasil, chama a galera, é jogo grande, é clássico do nosso futebol, é alço do Pinto, você vem comigo, primeiro saque já em cima do Brisa, Sandrê levanta no talento, Tubarão Voador já tem a primeira defesa em quadra, vem Tavinho, acelerada também, não cai em casa, Sandrê vem para o contra-golpe, balança o Chiquelho! Covarde! Muito covarde! O Cavalodudo já dá o cartão de visita no primeiro ponto, abrindo 1x0 na parada! Tira o primeiro zero do placar, dupla, Brisa e Sandrê, e o saque é lá em cima do Gui de Brasília, Davinho levanta, vem o Gui, encana a fita, testa firme e bola na areia, vibra demais, tudo igual a um! É, Vitor, grande jogo e a grande final, realmente vai ser ponto a ponto, 3x7 também, hein, Vitor? Daquele jeito que a gente gosta, né, Maurício? Daquele jeito que o futebol merece, vem a levantada, super sônico, o Tubarão para baixo, não cai a bola, contra-ataque do Gui, tenta encarar a fita, porrada lá para cima do Brisa, Sandrê levanta, pingo de charque, Tavinho está nela, contra-golpe desenhado, Sandrê! O Cavalodudo vai lá em cima e pá! Está nela, Miquel Zanarenha! Conta o Brisa e Sandrê, e o Sandrê! Patada para baixo, porrada firme, confirmado ali o ponto para Brisa e Sandrê! 2-1! É o primeiro set da grande decisão, é a finalíssima do nosso Brasil Open! Chama a galera, participe com a gente, assim como o Gabriel Vigato, mandando o seu alô! Que isso cara, obrigado viu? Obrigado demais pelo seu carinho meu irmão! Aí a bola vem em cima do Gui, Tavinho, boa levantada, Tavinho levantou, para o Gui de Brasília! Com a Brasília amarela, ninguém brinca meu parceiro, é ponto de Tavinho Gui! Galera de Guanambi, cuti-vula de Guanambi na Bahia, aqui junto com a gente, o Zander Buda, é o professor lá do Gabriel, editora galera, segue equilibrado, 2-2 ao jogo, bola lá em cima do Brisa, Sandrê levanta, vem o Supersônico, Tubarão para baixo, explodiu! Caquinho de Mecasa para todo quanto é que é lado! Galera ainda tímida aqui na arena, sem soltar o grito, 3-2, Brisa e Sandrê estão na frente, é o primeiro set da grande decisão, chegou a hora da verdade, quem será que leva? Vitão! Maurício Carvalho! Lembrando a todos, de casa e aqui presente, melhor de 3 set de 18 pontos, não é 21! Coisa linda, melhor de 3, aí o saque do Sandrê não passa, primeira virada, tudo igual, 3 a 3, é o marcador! Primeira virada de quadra, com igualdade no placar! É jogo grande, é jogo pesado na tela para você! Aí o saque lá em cima do Supersônico, aí o Caimalo doido, levanta, meio brisa, tubarão voador! Sem risadinha, sem graçola, ponto de Brisa e Sandrê! 4 a 3, 4 a 3, 4 a 3 é o placar do jogo! A galera de Teresina, também ligada com a gente, Alô Carla Beatriz! Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho! 4 a 3, Brisa e Sandrê! Um pontinho à frente nesse início de partida, que promete muitas emoções! Ele vai de novo ali, ajeitando o Amicasa em cima do monte, vai preparando para colocar ela para voar aqui na Arena 7, a pedrada vai lá em cima do Tavinho, aí o Gui levanta, Tavinho, testa firme, ela belisca a rede, cai na aranha, é ponto! Tudo igual de novo! Mais uma igualdade no placar, é 4 de um lado, é 4 do outro, ninguém arreda o pé, meu parceiro, ninguém tira o olho da quadra! E você espalhado por todo o Brasil, também não pisca daí não, cara, não pisca não, que tu vai perder! Vem o Sandrê, na levantada, para o Brisa! Mais uma pancada infalível do Supersônico para baixo! Vai chegar ao quinto ponto, hein? 5-6, e a torcida sobe o som, a torcida sobe o som! Aí a bola lá em cima do Gui, Tavinho, boa levantada, vem o Gui de Brasília, covardia liberada, covardia liberada, 5x5, pingo de meio, sem brigar! Veja de novo, uma levantada no talento, ele vai lá em cima, ameaça a pancada, liga a goteira, bola na aranha, tudo igual no placar, saque em cima do Cavalo Doido, Brisa, boa levantada, vem o Sandrê, o barulho voando, essa não volta! é o Shark Ataque do Cavalo Doido, carimbando mais uma do lado de lá, 6-5, 6-5 é o placar do jogo, é a grande decisão do campeonato, é o primeiro sete, Mauro Roberto Correia também junto com a gente, obrigado meu amigo, tamo junto, tem bola lá pra cima do Gui, Tavinho levanta, vem o Gui de Brasília, tira da marcação, faz a defensiva correr atrás, mas não chega! 6x6, troca o lado de novo com igualdade, mais um saque lá em cima do Brisa, aí o Sandrê faz a levantada, Brisa, nem só de porrada vive o homem, é no talento do supersônico, 7-6, 7-6, jogo de xadrez dentro da Arena 7, vem o Bicas lá pra cima do Gui, Tavinho levanta, Gui de Brasília, toma que é de graça, ninguém me contou, eu vi! É tiro trocado parceiro, não tem massagem, viu? Não tem massagem, veja de novo, a levantada no talento, vem o Gui, pancada pra baixo, sem dó na empenade, tá aqui em cima do cavalo doido, Brisa, levanta no capricho, no capricho! O de alto, o leão chamado Sandrê! Vai galopando, né? E a galera vem com ele, veja lá, olha o turno aquele, o tubarão voador imparável, ainda o nosso querido Sandrê! 8-7, 8-7 é o jogo, Brisa no serviço, bola pra cima do Gui, Tavinho no talento, outra boa levantada, pra baixo! Mais uma, mais uma que não gosta, é lá e cá, viu? É lá e cá! Julio Marcos, estamos juntos, viu? Tropa do futebol e da discórdia, galera de Lagoa na prata! Valeu pela audiência, vem mais um ataque, vem Sandrê! Pingo! Pra trás a bola não passa! Não passa o pingo do Sandrê, quem passa a frente é Tavinho e Gui, assumem a liderança do primeiro 7-9-8! 9-8 eles estão na frente, vai pro saque ali o Tavinho! Saque sem peso lá em cima do Sandrê, Brisa, a bola levantada, Sandrê! Agora sim, o Chocalho Maroto funciona! Virada de quadra nesse momento, Gui e Tavinho na frente, Tavinho que é de São Fidelis, e Gui que é de Brasília, e Brasília nos acompanhando, a Rosa assistindo, mandou um abraço pra todos nós, acompanhando, e se emocionando com essa grande festa do futebolha! Valeu Rosa, estamos juntos! e também o craque Ibsen, o craque Ibsen está nos acompanhando, sempre vendo, Ibsen que é um craque de futebol aí também, gosta muito, joga bem, tem um casal de filhos também, de filhos né, que são craques de bola, e está acompanhando aí o Brasil Open, um beijo Ibsen, craque! Coisa linda, vem de novo ali o Gui, tem defesa, essa bola vai voltar direto pra fora, 10, Gui e Tavinho, 9, Brisa e Sandrinho, é bom demais, viu, quem está com a gente também Maurício, é o nosso querido Dedé, é o Ciborgue, o xerifão Dedé, multicampeão pelo Vasco e pelo Cruzeiro, também está ligado com a gente, mandando aquele alô, vem a levantada, Sandrinho! Agalope, essa veio Agalope, do Carvalho Doido, 10 a 10! Maurício, quem está com a gente também é ele, viu, viu Maurício Carvalho? Quem está com a gente é eu, você, ele e o Azaia, alô, ali Oliveira! Aquele abraço, viu, tem decreto domingo? Domingo não tem, né? É o caralítico, Vitor, caralítico de feição, ele é o fenômeno 10 a 10, aqui o jogo pegando, fogo comendo no centro, veio o Tavinho na levantada, vem o Gui, pingou, de Shark, o Shark Ruliman, só, rolou ali, na soma do pé, caprichosamente ela cai do lado de lá, para pontuar o 11º ponto, no oferecimento Agilite Medical, junto com a gente, colaborando muito com o nosso espetáculo, chamado Brasil Open, vem o Sandrinho, balança o chucário, bola não cai, Tavinho levanta, lá vem o Gui de Brasília, oh, pingo covarde, oh, pingo vagabundo, cara, 12º ponto, abre 2 de frente, 12 Gui Tavinho, 10, Brisa e Sandrinho, embola de novo ali em cima do cavalo doido, olha a bola espetada, olha o Tubarão, bloqueado, o Luiz Otávio foi lá em cima, fechou a porteira, cara, não passa, o Tubarão voando, veja de novo no replay, a levantada, estava mais para lá, do que para cá, então Tavinho, pressiona o bloqueio, chama o 13º ponto, é isso, pedido de tempo, hora de ajustar, de alinhar, Toste está aqui conversando com os meninos, o Sandrinho está, está tentando orientar, já está falando de marcação, vamos ver o que eles vão combinar, vou tentar escutar a vida. o Maurício Antalipé tentando dar o confere, e a galera que está ligada aqui na nossa transmissão, e também aqui na nossa arena, vai lá, viu, arroba lances na aranha, trazendo uma visão diferente do nosso espetáculo, fazendo a cobertura das redes sociais também, aqui do nosso Brasil Open, levando para você outra visão, uma parada completamente diferente, um trabalho espetacular, alô Matheus, estamos juntos meu parceiro, aquele abraço, viu, aquele abraço, então, Maurício Carvalho, tudo pronto por aqui, vamos retornar para o jogo, no saque, Tavinho, menino de Sorocaba, tem ele, 13 e 10, saque sem peso lá em cima do Carvalho Doido, Brisa, levanta, vê o Sandrinho, Tubarão, voador, seis chances de defesa, dá uma cascudinha ali, para cima do Gui, para chegar ao décimo primeiro ponto, 11 a 13, 11 a 13, é o placar do jogo, é final de campeonato, é o primeiro sete, melhor de três casos necessário, né, se alguma dupla abrir, 2 a 0 já era, mais um tubarão, voador aí do Gui, mais um tubarão, voador aí do Gui, para a conta, pancada para baixo, um saque ali agora em cima do Brisa, aí o Sandrinho, faz a levantada, Brisa, vem na rede, pancada, eles têm dois toques na defensiva, então é ponto, ou é mais um ponto, é o décimo segundo, 12 a 14, é o placar do jogo, 12 a 14, é o placar do jogo, vai ajeitando com muito carinho, a Mikasa, ali o nosso querido Brisa, vai trocando aquela ideia com o Sandrinho, do lado de cá, já concentrado, esperando para receber a Mikasa, tanto o Tavinho quanto o Gui, vamos ver em quem que vai ela, vai em cima do Tavinho, aí o Gui de Brasília, levanta, Tavinho, balança o chocalho, Brisa, vai lá no segundo, anda a pegar essa bola, Sandrinho conserta, Brisa, tenta, o pingo para trás, estava longe, ela fica na rede, a bola não passa, fica presa na rede, 15, Tavinho e Gui, 12, Brisa e Sandrinho, Sandrinho, primeiro sete, vai chegando ao fim, primeiro sete, vai chegando em sua reta final, Tavinho, bota a Mikasa para a bola, lá em cima do Brisa, Sandrinho no capricho, Sandrinho balança, não cai, a bola volta, então é a vez do Brisa, e lá em cima, pinga de charque, para levantar a galera, foi lá em cima, ligou a goteira, décimo terceiro, ponto, 13, 15, 13, 15, 15, é o placar do jogo, aí o Sandrinho, pedrada lá para cima, do Tavinho, e levanta, olha a espetada, olha a explosão, do charque ataque, explodiu, e foi embora, décimo, sexto ponto, Tavinho, Tavinho e Gui de Brasília, 16 a 13, é o placar do jogo, vem aí o Gui, reta final de jogo, reta final de primeiro sete, 16 a 13, e é o que aponta, ali o nosso placar, o jogo é quente, o Caldeirão está perdendo tanto, está até esfumaçando, viu, está pensando o que, vem a levantada, lá vem o Brisa, lá vem o Brisa, lá vem o Brisa, tomorão, mais uma vez, 14 a 16, 14 a 16, é o placar do jogo, é o primeiro sete da grande final, você ligado com a gente, isso é o Brasil Open de futebol, do oferecimento supermercados BH, vem bola lá em cima do Tavinho, e levanta, Tavinho, pinga de charque também, todo o talento do Otávio, para chegar ao set point, 17 a 14, pode abrir 1 a 0, Tavinho, e ele vem para o saque, sem peso, lá em cima do Sandrê, Brisa, para embaixo, tenta ajeitada, balou, sushucalha, a bola não cai, vem Tavinho, para abrir a contagem, fazer 1 a 0 na grande decisão, 1 a 0, Tavinho e Gui fechou no jogo, em 18 a 14, no primeiro sete, é isso mesmo Vitão, vitória parcial, 1 a 0, para Tavinho e Gui, que dá sim, uma tranquilidade, para retornar, para esse segundo agora, já com uma vantagem, e aí uma pressão total, para cima de Brito,